E aí pessoal, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Assista o vídeo completo, galera, porque não vai ter mais pacote UGC gratuito. Assista esse vídeo completo pra você poder entender o que está acontecendo. Mas antes, eu peço pra você deixar aquele like aí que é muito importante. Se quiser ganhar item gratuito todos os dias, é só se inscrever no canal, clicando em inscrever-se. Você não paga nada, tá bom? Você sempre vai estar recebendo os vídeos aí do canal. Galera, ontem teve uma atualização onde Roblox, né galera, é disso aí, que não poderá mais ser criado pacote UGC gratuito. E o valor mínimo, galera, é agora, né galera, pra poder deixar o pacote à venda, né pessoal, é 75 Robux, galera. Isso mesmo. E olha só, pessoal, então não vai ter mais pacote de ser gratuito. E uma coisa importante, todos os pacotes, né galera, que estão abaixo desse valor, vai ser automaticamente, né galera, transferido pra o valor, né galera, de 75 Robux. Ou seja, pelo que o Roblox disse, todos os pacotes pagos e também os pacotes gratuitos, vai, né galera, ser vendido por 75 Robux. Então eu tô trazendo esse vídeo pra avisar você, porque eu sei que muita, mas muita gente mesmo não assiste todos os meus vídeos. Ou seja, tem muita gente que não pegou todos os pacotes. E existe, galera, 541 pacotes até o momento da gravação desse vídeo gratuito pra você poder pegar. Sem contar, né galera, o do Roblox, é o UGC, tá bom? Então temos a primeira página aqui, que eu vou deixar na descrição dois links pra vocês, sendo a primeira de corpinho, que tem, né galera, aí, 146 pacotes, UGC completo. Galera, é muito pacote, como vocês podem ver aí, ó. Aproveita pra vocês poderem pegar, pelo que o Roblox disse, vai ser tudo pago depois. É muito pacote mesmo. Olha só, então não adianta eu adicionar um item, né galera, na descrição por vez. Porque senão, primeiro que não tem como, né galera, porque é muita coisa escrita, né. Então, eu vou deixar um link dessa página aqui, onde vocês clicando, vocês vão ter acesso a todos os itens, UGC de pacote completo, gratuito. Aproveita aí, tá bom, pessoal? Pelo que o Roblox disse, vai ficar tudo pago, tá bom, pessoal? E o mínimo aí é 75 bucks. Pelo que o Roblox disse, tá bom, pessoal? E pelo que todo mundo tá dizendo também. E a segunda página é essa daqui, que é só de Face, UGC, né pessoal? Que são os pacotes, né galera, só de Face. São, galera, 385 pacotes. Esse é o cálculo que eu fiz, galera aí, né. Eu contei pra vocês, contei, né galera, pra vocês não precisarem contar. Então, né galera, totalizando tudo aí, né galera, 541 pacotes UGC. E são muitos, mas muitos pacotes, galera. Olha só o tanto de pacotes. Tem pacote ruim, tem pacote bom, tem pacote muito top. Então, aproveita pra vocês poderem adquirir, porque, né galera, no dia 2, né pessoal? Ou depois do dia 2, pelo que o Roblox disse, esses itens vão ficar tudo pago. Então, adquira aí, pessoal. Porque eles vão, né galera, ser vendidos por 75 bucks, pelo que o Roblox disse. Então, pega aí, né galera, mesmo que você não vá usar, né galera, você vai ter um monte de item gratuito aí. Tá bom? Então, o link dessa página também vai estar na descrição. Galera, esse foi o vídeo, só pra avisar vocês aí. Eu sei que tem bastante gente que já adquiriu isso aqui. Mas, existe muito mais gente que não adquiriu. Tá bom? Então, o link dos dois, né galera, dos duas páginas aí. Tanto pra uso de face, tendo pros corpinhos na descrição. Então, é isso galera. Aproveita aí, pelo que o Roblox disse. Vai ficar tudo pago a partir do dia 2. Tá bom? Vai ser vendido tudo aí por 75 bucks. Inclusive, se você quiser, né galera, comprar um item que é menos 75 bucks de pacote. Agora é a hora perfeita, porque depois vai ser tudo 75 bucks, um mínimo. Tá bom? Dito isso, foi o Roblox, tá bom pessoal? Eu só tô vindo aqui, trazendo informação. Então é isso galera, ficando por aqui. Nós estamos no próximo vídeo.